Chefão da Marvel acha que Batman e Robin é o filme de HQ mais importante já feito e motivo inusitado. Ah, pronto, lá vem. Kevin Feige, o chefão da Marvel, está há anos trabalhando como um dos produtores mais respeitados em Hollywood e nos entregou o universo cinematográfico da Marvel. Entrevista em Los Angeles Times, a notícia do Cine Pop Cinema. Kevin Feige surpreendeu revelar que uma das suas inspirações foi Batman e Robin. Eu sempre digo que talvez Batman e Robin é o filme de quadrinhos mais importante já feito. Ele foi tão ruim que exigiu que Hollywood mudasse a maneira de adaptar as histórias. Sem ele, talvez não teríamos X-Men ou Homem-Aranha, afirmou. Como ele estava lá na produção dos X-Men e do Homem-Aranha, se não me engano, porque ele trabalhava com o pessoal da Viarad, né? Eu acho que ele tem razão, realmente. Pelo menos para o Batman Begins foi importantíssimo. O Batman Begins só aconteceu com esse foco mais realista, porque o Batman e Robin jogou o negócio no abismo do kit, né? No abismo do bizarro. E eu digo bizarro porque... Uma coisa que a gente tem que considerar é o seguinte. O Batman 89, do Tim Burton, ele inaugurou uma estética. Uma estética surrealista, uma estética gótica. Não era um Batman realista mesmo, não precisava ser. Mas era um conceito que entregava o que era, dentro das possibilidades da época, entregava o que era prometido. Aí veio o Batman 2, o Batman Retorno, já começaram a aparecer problemas, porque a Warner começou a imaginar que o Batman era um personagem infantil. Que o Batman não era um personagem para ser visto com seriedade. como, apesar de tudo, o Tim Burton fez. Porque esse Batman, na época do Tim Burton, foi considerado muito pesado. Se você pegar até uma entrevista demais com o elenco do seriado de 66, eles estão chocados com o filme. O César Romero e o Bernie Sberlitz falaram que o filme é muito violento, que não é filme para criança. E eles assustados com a violência de Batman. Realmente, o Coringa mata o cara em cena e tal. Uma coisa que é imaginável. E o Batman de 66, aquele Batman do Adam West, que a gente fala a Feira da Fruta, a tia do Batman, que hoje é motivo de deboche, era o Batman que estava na cabeça de todo mundo. De 66 até 89. Duas gerações cresceram com esse Batman. Foram 20 anos. E aí veio o Batman, primeiro, todo de preto. O Batman era cinza e azul. Segundo, sem Robin. Calma, cadê o Robin? O Batman sem Robin não existe. É bocheche sem Claudinho. Foi muita mudança na época. Aí a Warner começou a perceber que, pô, está perdendo apelo para as crianças. E aos poucos, ela foi direcionando esse Batman para um lado mais leve. Mais... É... Colorido. Mais espetacular. Mais... Mais kit mesmo. E aí o Tim Burton briga no segundo filme. Não tem o terceiro. O terceiro cai na mão do Josh Schmacher. Que quer fazer um filme mais... Aí que tem o Schmacher Cutty, né? O Josh Schmacher quer fazer um filme mais... Mais cerebral, mais pesado. O Josh Schmacher tinha esse background. Ele não era um... Um diretor de filme infantil mesmo. E não consegue. Mais uma vez muda o roteiro dele. O Batman e o Batman eternamente já saem com um conceito misto. Já saem... É... Querendo entregar um filme mais infantil. Mais family friendly. Mais vender bonequinho. Mais McLunch feliz. Mas ao mesmo tempo, aproveitando um conceito que vinha de um Batman muito mais pesado. E dark. Então a... A química... A receita já não funcionava ali. O Batman e o Robin é um asculacha de vez. Porque é tanto desencontro que eles usam o mesmo Batman com aquele uniforme que é uma armadura e tal. Que é uma coisa mais pesada. Só que com o ambiente todo psicodélico. Parecendo um... Porra... Uma... Desfile de escola de samba. O Bat-Bob é um cara alegórico. Literalmente... Gotham City é um grande carro alegórico. Com alegorias gigantes. E luzes e coisas. E o Schwarzenegger... Aí queriam fazer uma homenagem ao Batman de 66. Mas sem... É... Soltar a mão do Batman de 89. Esse foi o problema desse filme. Ele quis fazer um filme como se estivesse em 66. Sem esquecer o de 89. Sem renegar o público que já vinha de 89. E aí... Ninguém entendeu nada. Porque o filme era uma zoeira. Completa. Mas ao mesmo tempo... Era apresentado com um personagem sério. Aí ficava naquele negócio. Vai ou não vai? Devo rir ou não devo rir? Isso é engraçado de propósito ou não? E aí que... Ferrou com esse filme. E aí realmente... Esse filme de super-herói de... Batman de que ano? 80 e... Não... 90... E oito? É de 98... 99? Não, antes, né? 97? 97. Então de 97 até 2005... Quando vai ser o Batman Begins... O gênero super-herói foi... Basicamente assim... O Batman ficou enterrado. Só que em 2000 teve o X-Men e o Homem-Aranha, né? Então vamos considerar... Ficou três anos... A indústria tentando entender o que era o filme de quadrinhos. E ao mesmo tempo... Os efeitos especiais melhorando. Não precisava mais de uma maquete gigante... Pra fazer a cidade... Não precisava mais ser tudo prático... Os efeitos de computador foram... Foram melhorando... Mas foi um período muito dark, cara. Foi um período muito triste. Nesse período não tivemos o Batman e o Robin... Não tivemos o Aço... Não tivemos o Spawn... São filmes horrorosos... Horrorosos... Pode fazer parte da sua infância à vontade... Mas são filmes horríveis... Horríveis... Porque ninguém sabia direito como fazer... Pra onde ia... Só vai acertar... No Homem-Aranha e nos X-Men... Que é isso aqui que o menino Kevin Feige tá falando. Se não fosse o Batman e Robin... Não teria uma ressaca... Que daria nesse renascimento. Que vai vir com o X-Men e com o Homem-Aranha... Que vai dar o primeiro... Um sinal muito bom com o Batman Begins, 2005... E em 2008... Né? 2008... Vai florir com o Batman Dark Knight... E o Homem-de-Ferro. O Homem-de-Ferro... Que eu acho que é a maior... Esses dois são... Um sinal de que realmente... Um adorecimento... Do cinema de quadrinhos. Que hoje é o... Hoje é o principal... Formato de cinema... Norte-americano. Todos os... Grandes sucessos americanos... São sobre quadrinhos. Acho que dos cinco filmes do ano passado... Quatro são de quadrinhos. Qual que tá no meio ali... Que não é de quadrinhos? Esqueci agora, mas... Eu tenho o... Do ano passado... O Homem-Aranha... Você volta pra casa... Venom, Tempo de Cara em Ficina... Shang-Chi... Eternos... E tem um outro no meio... Que agora eu esqueci. Eu falo toda segunda-feira... Dessa porcaria... E agora eu esqueci. Tem um que não é... Na brateria de 2021... De 2021, né? É, 2021... Então, o que não é... Mas... Você vê como é que... O cinema de... Baseado em super-heróis... É forte nos Estados Unidos. Muito forte no Brasil... De tabela, né? Porque a gente repete tudo deles... É... É isso aí... É isso aí que eu ia falar com vocês sobre isso. É o... É o... É o Velozes e Furiosos? Realmente... Tô na tremenda dúvida aqui. Qual é o... O filme não de quadrinhos? Deixa eu ver aqui pra vocês... Pra não ficar sem informação... Nesse canal... Nesse canal... É o... Você tem informação... É o Velozes e Furiosos. É o F9. É o quinto filme... É a quinta bilheteria de 2021. Então, tivemos... Homem-Aranha, Você Volta Pra Casa... Shang-Chi, Venom... Viúva Negra... E... Velozes e Furiosos. Cinco maiores bilheterias. Se você colocar a sexta, é entre eternos. Quando seis filmes nos Estados Unidos, lançados ano passado, cinco são de quadrinhos. Cinco. São baseados em quadrinhos. Você vê o negócio. Quem viu Batman e Robin, não acredita que isso é verdade, né? E... E...